E aí pessoal, beleza? Antes de começar mais uma gameplay pro canal. A gente vai estar dando continuidade aqui a nossa maratona de jogos do Homem-Aranha e vai fazer agora um jogo do Super Nintendo que se chama The Amazing Spider-Man Lethal Force. Eu vou tentar finalizar esse jogo aqui no modo Heart. Deixa eu só dar uma olhada aqui na história do jogo rapidinho. Esse jogo ele foi publicado pela Epic Company em 1994 lançado somente no Japão. A história do jogo basicamente é baseada na série limitada de quadris do Homem-Aranha chamada The Little Force of Spider. E é isso aí. Vamos tentar finalizar ele no modo Hard e vamos começar então sem enrolação. Aqui nas opções. Já tinha mexido aqui no modo de opções. Está no modo Hard. Dá uma mudada aqui nos controles também. E... Vamos começar. Vamos lá. 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 Isso aqui é difícil de controlar. Estava acostumado com a jogabilidade da versão do Sega CD que é boa. Estava acostumado com a jogabilidade da versão do Sega CD. Estava acostumado com uma jogabilidade da série. Próximo vídeo de tom a gente faz aqui a fase 2 Valeu por ter assistido e até a próxima